A bola sobe, se oferece pro Rafinha rifar, manda de qualquer jeito, de canela, vai de qualquer jeito, mandou a bola pra longe, o perigo tava enorme, e volta o Inter, Edenilson, tentou o drible, fecha, Felipe Luiz, e olha o contra-ataque, mortal, lá vem Mengão, Ribeiro, que bola pro Bruno Henrique, vai fazer, vai invadir a área, sobra a bola, pro Gerson, segue o jogo, vai pintar o gol, Bruno Henrique, golaço! Gol do Flamengo, o brabo tem nome, Bruno Henrique, camisa 27, aos 30, aos 30 do segundo tempo, é o primeiro gol das quartas de final, Isso é Flamengo, tua glória é lutar pela Copa, respeita! 30 do segundo tempo de jogo, o placar está aberto, ele sofreu falta, mas o lance seguiu, o Gerson rolou, e ele cutucou pro fundo da rede do Marcelo Lomba, Isso é Flamengo, o resto é clube, Bruno Henrique, na chuteira uma nação inteira, cara, que vibra contigo, que enlouquece, que explode o Maracanã! Festa pra nação de 45 milhões em todo o Brasil! Pela Copa, pela América, Flamengo 1, Internacional 0! E canta o mundo inteiro, é pra América ouvir forte! O Mengão na luta pelo Bi, Gabigol, soltou pro Bruno, vai fazer o segundo, puxou, bateu! GOOOOOOOL! Isso é Flamengo! De novo ele, da seleção, da seleção rubro-negra, da seleção dos 45 milhões! O Maracanã explode outra vez, porque o brabo tem nome! Bruno Henrique Camis, a 27! Flamengo 2! E Internacional 0! A bola se ofereceu, ele puxou pra direita, e tirou do Marcelo Lomba, que ficou vendido! Estático, paralisado, impressionado, atônito, sem reação! O Inter treme no Maracanã! E o Maracanã treme com a maior torcida do futebol mundial! E o Maracanã treme no 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 Maracan 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 tre